Eu vi-a de perto, nas filopatas. Mas a velhinha... Ela é linda. Não é bonita? É linda. Mas a velhinha... Que idade é que tem, Zé? Que idade é que a Beti tem? Vamos lá saber. Mas a idade não me interessa. Olha, é melhor que a criatura cada conselho, percebeu, Zé? A criatura cada conselho, que é uma coisinha... Mas é, não tive nada. Arrume-a e leve-a na mala, porque cinquenta como ela, não as cria nem pintadas. Pronto, tá bem? Não é que Rosa disse que a Beti não deixa de ser... A senhora lhe dá. Não é? Olha, se eu não tivesse um reality, Zé? Tinha lhe dado, mas um estal que lhe partia. Ah, mas, Zé... Partia nos óculos. Tumba! Mas, Zé... Se tivesse esse estal, vale uma cabeçada que lhe partiu aos dentes. Ah, mas... Está a perceber? Estamos em espetáculo, mas... Estás a perceber? São muitos colegas, parem com isso. Mas está lá. Alguma vez fizer confiança, ó criatura? Zé! Mas ou... Oh criatura! Alguma vez fizer confiança? Zé! Calma, Zé! Alguma vez fizer confiança? Não se atreva! 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 Zé! Também sei fazer... Eu não disse... Põe-se a pé aí no meio... Você nem te põe direito! Zé! Você e os seus anões da trampa! Zé! Ah, Zé! Seu ordinar! Acha! Você é ordinaríssimo! Pare com isso! Vai! Com esse ar de sonso! Para! Zé! Zé! A Bécula! Agora vou lhe dizer uma coisa, Zé! A Bécula! Não... Não se diga... Não diga mais nada! Nem me dirija a palavra! Não vou lhe dizer uma coisa! Nem me dirija a palavra! Mosteladão nem um homem! Nem um homem! Viu? Pare com eles! Vem para aqui com as histórias de drogatote! Da meia tigela! Para ver se encanta as pessoas! Ó Zé! Ah pá! Calce! Calce criatura! Calce criatura! Achei que eu disse para lhe ofendê-lhe! Não! Disse para ele levar! Ele é a mulher mais bonita do mundo! Então e é? Ele é a mulher mais... Ah! Calce! 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 Se você não acha... Calce! Se você não acha... Seja calado! Reduça-se à sua insignificância que é o melhor que você faz! Quem não sabe aguentar, não se atira para fora de pé! Olha só lhe vou dizer! Só não lhe parto os dentes! Porque eu estou neste programa! Olha Zé! Eu vou dizer uma coisa! Zé! Se viu! Só não lhe parto os dentes! Mas vou lhe partiste! Vai partir aonde? Vai partir aonde? Vai partir aonde? Vai partir aonde? Tranquilo! Tranquilo! Engrandeciou! Não diga nada! Não diga nada! Não diga nada! Se ele se me tocasse levava logo uma bordoada que eu vou te contar! Eu fui malzinho! Epá! Mas é coisa que o gajo não tem deixado de ser! Em relação... Ainda hoje de manhã! E irritei-me! Por causa disso! Que ela é mais bonita! Que você e a sua mulher e que tenham muito sucesso! E coisas do género! Estás a perceber! Sempre para achincalhar! Sempre! E... Só lhe fizeste uma pergunta! Aguento! E também não sei que disseram de mim que eu ouvi! Ó pai! Eu vou dizer uma coisa! Ó Sara! Fica da chiquitita! Eu com metade das coisas que ele te disse a ti! É um mandato! Várias vezes! Mas eu... Como eu o conheço! E sei! Que é santo sábio! Controlaste muito bem! Mas eu... Eu sei que é coisa para o boneco! Eu sei que é coisa para fazer programa! Porque é assim! Ovo! 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 Quem? O Miguelinho e o Célio se batendo! O... 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 O Miguel só perguntou... Que idade é que tinha a Lady! E o gajo virou-se todo! Era muito bonita! Era muito bonita! É o eu disse! Começou a dizer... Feita-te uma linha e... Desaltadíssimo! Olha bem! Se não tivesse aqui... Parta da boca toda! Desum... Puta pé nos tintinhos! E não sei o que mais! O Miguel disse que ganhou! E eu... Me emburrando mesmo! Mas lá fora leva! Lá fora leva! Vou-lhe partir... Aqui dentro... Eu estou no real! Eu estou no real! Eu estou no real! Mas eu vou-lhe partir os dentes todos! Dois um pontapé nos tintinhos! Justo! Mas eu acho que ultimamente já fez isso ao frota! Mas a pergunta da primeira é simpática! Não é que estás perguntado! É pá! Mas o... Está bem! Mas nós... O Mico é assim! Eu também... É assim! Ele também não tem sido muito simpático! Ele também não tem sido muito simpático! Está bem! Ele está assim para me mandar bocas também! Ele não tem malta também reagindo! Uma coisa é mandar a boca a nós! Estamos lá para cá! E ele dizia! Olha! Não diga! A idade não se diz! A nossa senhora é no barulho! Mico! A idade não se diz! Ela não respondia! Mico! Ele tem sido mais desagradável! 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 Comigo e com a Ruth! Que consegue! Mas mais desagradável! Percebe? Mas mais desagradável! Estão a pegar aqui, Castelo! Estão a pegar aqui, Castelo! Esta coisa vai ter comportação! Olha, Zé! Acabou... Acabou não! Você não me presta! Percebeu? Zé, sim! Mas não me presta! Está bem! Mas acalma! Mas você não volta a dizer que me bate e que faz e que acontece! Você acha que eu tenho em si? Você acha que eu tenho em si? Oh Zé! Oh Zé! Oh Zé! Oh Zé! Brinquei consigo que se calhar foi de mau gosto! Mas é uma coisa que você tem feito permanentemente! Você foi sutil! Você não tem graça para ser palhaço! Percebeu? Está bem! Está bem! E você foi para... Oh Zé! Olha, com muito gosto! Mas por vezes não dei roubar! Não posso ir! Não estou fena! Mas que estupidez! Percebeu? Depois vou pedir para dar um público! Não dou a roubar não sei! Teve presa! Acabou! 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 Não foi assim! É! Não foi assim! A Lola estava a dizer que a Betty era linda, linda! Como não disseram cá atrasada mental da namorada dele que era linda, linda, linda! Ela não está aqui para se defender! Atenção! Não! E a minha mulher também não está aqui para se defender! Pronto! Ele tem que lamber o chão antes de Lady Betty pisar! Por isso mesmo! Percebe? Vai lá buscar a sua galdéria! Percebe? Que havia de agarrar 50! Como ela! E com o currículo dela! Estabe? Que eu sei bem o currículo! Posso ser muito ordinário! Mas é que eu estou calado! O meu currículo é aberto! Pode dizer o que quiser! É! É! Para ser a coitadinha, a pobrezinha, a desgraçadinha! Não! Pode dizer o que quiser! Não! Pode dizer o que quiser! A desgraçadinha! Agora há uma coisa que eu lhe vou dizer! Não me volta a ameaçar de porrada! Eu vou lhe ameaçar de porrada e muito mais! Você nem sequer é cavalheiro para eu desafiar o Pão Duel! Mas que feio! Percebe? Se fosse um cavalheiro eu desafiava o Pão Duel! Mas que feio! A pistola! Percebeu? Mas como você nem sequer tem categoria para isso! Percebe? Como nem sequer tem categoria para ser desafiado Pão Duel! Acabou! 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 Que é o seu nível! Acabou a conversa! Mas conversa para ele! Coisinha! Atrevi-se a falar da senhora minha mulher! Chega! 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 Fale! Filho de uma grandessíssima! Calma! 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 Minha mãezinha então! E que não venha para aqui de chamada, está bem? Ó Zê! Pfff! Hoje acordei com comentários seus muito desagradáveis em relação à minha mulher. Foi! Ai foi! Mas nem falei da sua mulher! Falou! 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 Eu nem falei da criatura! Falou! 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 E depois dizem que é tão linda, tão linda, tão linda O portugal inteiro tem que ouvir que ela é tão linda, tão linda, tão linda Porque é tão linda que ela está cheia Foi o manequim melhor que aconteceu no centro da terra Por amor de Deus Tenha ajuda Uma musicieira, big deal Uma cara bonita, mas nada E? E? Qual é o conteúdo? Nós fizemos todos os artistas no tempo para parar a final Obrigada, obrigada Você começa a misturar tudo é muito ordinário Você é ordinaríssimo, você não merece o chão que pisa Muito, muito ordinário Nem merece que as pessoas andem a tratar de si Como eu andei a tratar Percebeu? Você não me presta, Miguel Ah bem Você foi a pior desilusão que eu levei daqui Está bem, Zé Pode querer Ainda bem que foi da sua parte Pode querer, não só da minha, meu querido Os outros é que não lhe dizem nada, têm medo Pagliar Senhoras e senhores